Programa Pesque Pesque com Sérgio Yamashita Nova forma de se pescar profissional Tipo pesca e companhia Mais simples Vou ensinar a vocês hoje O negócio é assim A gente coloca aqui César e o fogo Olha aqui Como deu certo Pera aí Pera aí Pera aí que vai dar certo agora Aí Peguei Ai Cementou Daqui Peguei Aí Tá vendo É muito fácil Tô fora da linha Agora da linha Dá um pouquinho de linha Se vocês quiserem Se vocês quiserem aprender mais É só procurar Tá pulando Tá pulando Bruto Pula mais Tô 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 Não é pequeno não, vocês acham que ele está bem, olha. Ah, rentou, velho. Morreu o peixe, o peixe está morto. E agora? Vamos pegar ele. E ressuscitar ele. Acorda, peixe. Acorda. Acorda, bicho. Acorda. É isso aí, moçada. Até a próxima.